Hello, 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 my sweeties, como vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo que eu ficava anotando assim no papel, tipo, ah, eu vou falar desse com esse, desse com esse, pra falar a respeito das minhas combinações favoritas de hidratantes com perfume. Então antes da gente começar, já clica no curtir, se inscreve no canal e vem me seguir aqui no Instagram, fazer parte do meu clã da risada da minha cara, que eu garanto que vocês vão se divertir. Antes da gente começar de fato com o conteúdo do vídeo, deixa eu dar um recado aqui pra vocês. Essa semana a gente não teve o Feira de Quinta Categoria, eu gravo meus vídeos no final de semana e esse final de semana a vozinha do Calvin faleceu. Então eu fiquei o final de semana inteiro à disposição dele, com ele, né, pra família dele. E por conta disso eu só gravei mesmo os dois conteúdos de quarta e de sábado, então espero de coração que vocês entendam, tá? Não me matem, por favor. Mas eu já recebi aqui algumas sugestões de conteúdo pro Feira de Quinta Categoria, adorei e já tenho ideia pra gravar o próximo. Então, como eu sempre falo aqui no canal, gente, nada aqui é prometido, aqui são ideias e na hora que tiver que soltar, soltei. Agora sim, bora pro conteúdo do vídeo. A primeira combinação que eu quero mostrar pra vocês é uma combinação barata, porém recheada de sensualidade, que são dois cheiros, assim, que eu acho sensuais demais, eu acho super sexy, que é a combinação do hidratante paixão azul com o Body Splash Far Away Glamour. Quem conhece a linha Far Away da Avon sabe que é uma linha de perfumes, assim, muito bons, eu gosto muito, tá? E o Far Away Glamour, eu gosto muito desse Body Splash, ele já apareceu muito nos meus vídeos aqui, e é um Body Splash que eu realmente uso muito, e vocês sabem que eu sou muito cadelinha da paixão, que eu gosto muito dos hidratantes, principalmente desse aqui, eu achei ele pra comprar, não tem nem dois meses, e ele já tá aqui embaixo, ó, por mim eu só uso paixão. Não tenho nenhum problema em admitir isso. E aí, a combinação desses dois aqui é uma combinação que eu gosto de fazer pra dormir, tá, gente? E assim, você dorme se sentindo a mais gostosa, sexy, sensual e sensuelen do universo. Então assim, se você quer se sentir como a grande gostosa que eu sei que você é, confia aqui no meu bom gosto e investe sem medo nessa dupla aqui, que eu garanto que você não vai se arrepender. Agora, quando você não está nesse sentido aflorado de quenga, que não é todo dia que a gente tá nesse humor de quenga, eu recomendo que você durma doce como um céu de algodão doce no lugar das nuvens. E pra me sentir doce, pra me sentir uma menininha... E mais uma vez, deixando claro que essa combinação que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu só gosto de usar pra dormir, a gente ainda não chegou em combinações perfumes e hidratantes, tá, que eu trouxe três combinações dessas aqui pra vocês. Eu quero sugerir que vocês usem o Friday Fills, tá, o hidratante da Mary Kay, ou com o Jequiti da Hello Kitty, tá, que é um perfuminho muito doce, muito gostoso, ou com o Attitude Happy Bug da Petit de Dona Avon. Gente, pensa numa mistura doce, poderosa. Se você gosta de perfumes doces, de misturas doces, isso aqui de olho fechado vai se tornar uma das suas misturas, assim, favoritas. O Friday Fills, ele tem uma doçura de frutas vermelhas, sabe, uma coisa bem moranguinho, assim. Vocês lembram antigamente daquelas bonecas do moranguinho que vinham com cheiro? Isso aqui me lembra o cheiro daquelas bonecas moranguinho, de verdade. Agora, eu trouxe pra vocês três combinações que eu gosto com perfumes, tá. O primeiro hidratante que eu vou mostrar pra vocês é o Beijinho, tá. Eu não sei, aqui ele fala Beijinho Kiss, mas ele não vem falando, é... Aqui ele não vem falando muito da composição. Quando eu ganhei esse hidratante e eu li Beijinho, eu imaginava que ele ia ser alguma coisa de coco, né, porque a gulosa aqui já imaginou que fosse alguma coisa relacionada à comida, mas nem era. E aí eu gosto muito de usar esse hidratante aqui, que aqui ele fala que ele é de extrato de flores e realmente eu sinto um extrato de flores nele e agora que eu tô percebendo aqui, ó, graças à minha inteligência, que ele faz uma analogia ao Beijinho do Beija Flor. Olha só. O que a gente descobre gravando vídeo que já podia ter estudado antes pra não passar esses micos aqui na frente da câmera. Que bizarro. Muito de usar esse hidratante com o Woman by Ralph Lauren, que também é um perfume que eu gosto muito dele. Ele é um perfume alegre, floral também, tá? Ele tem um pouquinho de oriental, mas é um... um perfume bastante alegre, um perfume que me remete à felicidade, a dias felizes, sabe? Bons acontecimentos. Então, eu gosto muito dessa... dessa duplinha aqui. Eu acho que casa super bem os dois. Ainda nessa linha floral, eu gosto muito de misturar esse Cuide-se Bem de Rosa e Algodão aqui da Boticário, que o meu tá bem acabando, eu preciso bem comprar outro. Gente, sou apaixonada por esse hidratante. Eu sinto muito o cheiro da rosa nele. E assim, por ter rosa, já é uma coisa difícil de combinar, porque a rosa tem um cheiro que, pra mim, ele é muito singular. Então, pra mim, é muito difícil equilibrar a rosa com outra coisa. Então, eu uso com esse Benetton Color aqui, o Rosé da Benetton, tá? Que é um perfume que tem rosas muito presentes na composição. Como ele tem muitas rosas na composição e as rosas são extremamente perceptíveis, eu acho que eles dois combinam super bem, porque são dois, assim, cheiros bem difíceis de combinar. Tanto que esse hidratante aqui, quando eu fiz um vídeo falando de perfumes, de hidratantes que perfumam como perfumes, ele apareceu como um que sozinho ele já faz o papel de perfumar também. E aí, depois, eu ganhei esse perfume aqui do Calvin, que é um... meu, quem gosta de floral, isso aqui é uma escolha, assim, muito certa. E ele é muito, muito, muito gostoso esse Benetton. Então, eu acho que eles dois, assim, dão um casadinho maravilhoso, até pelo nome, assim, eu acho que já dá pra perceber que eles dois funcionam juntos. Agora, quem me acompanha aqui já sabe que o Chanel No. 5 tá dividindo um posto de perfume favorito na minha vida com o L'Enterdi de Dona Givenchy. Gente, o meu L'Enterdi é o Parfum, tá? Porque o Toilet, eu achei ele muito fraquinho. Não curti o Toilet. E eu tô amando usar esse perfume com esse hidratante de ameixa. Gente, esse hidratante de ameixa, eu tenho o hidratante de ameixa e o body splash de ameixa negra, porque o body splash só de ameixa e eu não curto. A minha mãe tem e faz mais a vibe dela, assim, eu não curto o body splash dele. Eu acho que esse hidratante de ameixa, por mais que ele tenha uma presença legal de fruta vermelha e tal, eu acho o fundo dele muito abaunilhado. Eu sinto muita baunilha nesse hidratante aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita. Não tem nada escrita. Só fala de gota purificada de quinoa, mas eu sinto um fundo muito abaunilhado, muito abaunilhado mesmo no fundo desse hidratante. O que eu tenho certeza, assim, mais do que absoluta, que casa muito com o Lentardy. Eu não sei se vocês conhecem o Lentardy, inclusive eu tô louca pra sentir o Rouge, né, o novo que lançou e já pedir pro Calvin aí por algum motivo, tipo, ah, amor, me dá de presente aí pelo 7 de setembro, que eu invento motivos absurdos pro Calvin me dar perfumes. E se o Lentardy Rouge for nessa pegada do Lentardy, eu já tô louca por hoje, já sei que eu vou querer, então já preciso começar a pensar em como que eu vou pedir esse perfume pro Calvin. Eu tô muito apaixonada por essa mistura do Lentardy com o Amecha, tá? São dois aromas que pra mim casam muito perfeitamente, pelo fundo abaunilhado do Nativa Spa de Amecha. Eu nunca passo o hidratante e logo em seguida venho jogando perfume. Eu gosto muito de passar o hidratante na hora que eu vou começar a me arrumar e o perfume eu só passo na hora que eu tô pronta, tipo, com roupa e tudo. Então, eu passo em momentos muito diferentes e aí na hora que eu vou efetivamente passar o perfume, o que tá evidente desse hidratante é o fundo abaunilhado que eu gosto, porque eu também gosto de usar ele puro. Tanto que quando eu passo esse hidratante pra dormir, eu não passo perfume, que ele sozinho já faz toda a mágica. Tanto que eu nem coloco o Amecha Negra junto com ele, porque eu acho que esse hidratante ele se faz sozinho, o Body Splash de Amecha Negra. Às vezes eu uso ele como perfume de tão forte e tão boa que é a fixação dele. E essas aqui foram as minhas combinações, assim, que eu mais gosto, né, de perfumes com hidratantes. E depois eu quero trazer um outro vídeo de quais perfumes eu gosto tanto a ponto de eu não usar hidratante com eles, porque aí eu uso o Neutrodina sem perfume, que eu vou trazer aqui pra vocês, de perfumes que eu não acho que combinam com hidratante, que quando eu quero que eles se sobressaiam, eu uso só o hidratante sem perfume mesmo, só pra finalidade de hidratar a pele, vocês vão gostar dele também. Já vou deixar esse vídeo prometido aqui, quando ele vai sair, não sabemos. Porém, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta pra mim se você viu aqui algum hidratante ou perfume que você tenha, me fala com o que você combina, porque eu também adoro ficar sabendo aí de coisa nova. E informação é sempre maravilhosa a gente receber. Um beijo imenso e até o próximo vídeo.